Música Maria Alcatir rezeita a halua intervenção política da decisão tribunal. Secretário Israel para o Tiro-Fretiline Maria Bin Amude Alcatir-Hateten nela halua intervenção da decisão tribunal por causa do tráfico de droga na insia onde aplica falitir a nessa espalha e a rede social. O juiz, o juiz, o juiz, não lhe atende a decisão, que o juiz tem que ter recursos, o juiz tem que ter recursos. Conviste a indicação da justiça, confunde a área de instituição criminal ou área de prescrição do tribunal contra o crime. A ver confunde com a tremeira. Instrução criminal é instrução criminal. E sentença nem de impusão. Vai cumprir. Até o paro que o saldo de governo, ministro de justiça, o ministro de Justiça, a ver incisão de mistiga, a ver incisão de todos os dias. É grave. É grave. Agora, o que acontece? O que é convocato? O que é o que é? 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 Maria Alcatir explica, quando uma raza com maioridade é uma, mas comete a minha máxima responsabilidade. João Carlos Gêmen